A prestação de contas da educação da capital paulista, referente ao segundo trimestre de 2024, será tema de audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. O repórter Murilo Rincon tem os detalhes. A audiência pública que vai debater a prestação de contas da educação municipal, referente ao segundo trimestre de 2024, está agendada para o dia 28 de agosto, quarta-feira, a partir da 1h30 da tarde, aqui mesmo na Sala Tiradentes, que fica no oitavo andar da Câmara Municipal. A apresentação do relatório relacionado aos meses de abril a junho está prevista na lei orgânica do município e obriga o esclarecimento sobre as receitas arrecadadas, transferências e recursos recebidos e destinados à educação durante esse período, bem como a prestação de contas das verbas usadas, discriminadas por programa. E você pode participar do debate de forma presencial ou online. É só apontar agora mesmo a câmera do seu celular. Para o QR Code que aparece aqui na sua tela e escolher pela inscrição no formato que mais te agrada, presencial, por videoconferência ou por formulário digital. No hotsite saopaulo.sp.leg.br barra audiências públicas, você também encontra todas as instruções para participar da discussão. E você também pode acompanhar o debate pelo portal da Câmara, pelas redes sociais, pelo arroba Câmara São Paulo, ou no nosso canal no YouTube, em youtube.com barra Câmara São Paulo. Participe!